Eu havia gravado um vídeo demonstrando que cientificamente e também de acordo com uma obra publicada pela Casa Publicadora Brasileira, obra Açucos e Shakes, o doutor Pamplona demonstra que a cerveja sem álcool tem sérios, importantes benefícios para a saúde humana. Mas eu recebi alguns argumentos contrários de irmãos que parecem comprovar ao contrário daquilo que certas pesquisas científicas dizem. Interessante, né? Algumas pessoas, sem ler devidamente sobre o assunto, sem se informar devidamente sobre o assunto, começam a criar uma série de argumentos desconsiderando estudos científicos sobre o tema e até mesmo a própria Bíblia. E neste vídeo eu vou responder alguns, na verdade, os principais desses argumentos. Se você perceber que eu me esqueci de alguns deles, você pode me avisar e nós vamos responder mais alguns desses argumentos que você perceberá não tem fundamentação alguma. O primeiro argumento que apareceu foi o seguinte, não devemos beber cerveja sem álcool para evitarmos a aparência do mal. Em primeiro lugar, nós temos que perder o vício de lermos no texto bíblico aquilo que ele não diz. Por exemplo, muitas pessoas leem em 1 Tessalonicenses 5, 22 e já chegam a uma conclusão com base num verso, numa linha. Olha o que diz aqui, Abstende-vos de toda forma de mal. Ou em algumas outras traduções, abstende-vos de toda aparência do mal. Aí eles leem o verso 22 e pronto, temos que evitar a forma do mal. Veja, é óbvio que devemos evitar a aparência do mal, nós lemos sobre isso, por exemplo, no Salmo 1, 1 a 3. Mas eu quero lhe garantir que você que entende Tessalonicenses dessa forma, você não entendeu o texto. Se você ler dos versos 19 ao 22, você percebe que se abster de toda forma de mal é fazer o quê? Avaliar os profetas e quando você vê que um profeta é verdadeiro e outro é falso, deixar os falsos de lado. O contexto não tem nada a ver com a aparência do mal. O contexto, obviamente, não pode ser aplicado ao uso ou não da cerveja sem álcool. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. Eu já gravei um vídeo sobre o assunto e eu gostaria que você viste esse vídeo. Eu expliquei lá o que significa o escandalizar os irmãos na linguagem de Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 8, também no capítulo 10. Não tem nada a ver com o que algumas pessoas pensam. Alguns acham que não escandalizar é emburrecer alguns irmãos. É totalmente diferente. Não escandalizar não é emburrecer, não é manter na ignorância. Não escandalizar é você ter um cuidado com um irmão novo na fé que está recém começando para que ele não se escandalize com certas práticas que possam levá-lo a duvidar da fé que ele escolheu. E no contexto de Paulo, comer ou não carnes sacrificadas a ídolos. Agora, você não pode dizer, por exemplo, que uma pessoa que já está aí com seus 10, 20, 30, 40 anos de cristão continua se escandalizando. Se ele continua se escandalizando, uma das duas. Ou ele é muito imaturo emocionalmente, ou a igreja dele contribuiu para o emburrecimento, diríamos assim. Nós temos que crescer, nós temos que nos desenvolvermos. E se nós não aprendermos a mudar certos conceitos nossos, por favor, não é? Então temos que nos preocuparmos, sim, com aqueles que realmente podem se escandalizar. E não aqueles que não querem aprender, são teimosos, cabeça dura e querem continuar se escandalizando. Segundo esses, o problema é deles, né? Outro argumento diz o seguinte, que a cerveja sem álcool ainda tem álcool. Muitos alegam que ainda, na cerveja sem álcool, existe 0,5% de álcool. Eu vou lhe mostrar que isso é uma besteira, isso é uma bobagem, tá? Eu não vou mostrar aqui a marca de uma aqui, né, para não fazer aí propaganda, mas quando você vê, eu só vou mostrar aqui uma tampinha, você vê 0,0%. Meu amigo, não existe quantidade segura de álcool para dirigir, tá? E várias pessoas já foram feitas, já foram pegas, dirigindo, tomando sua cerveja sem álcool. E em teste de bafômetro, não dá álcool, porque não existe. Se tiver uma mínima quantidade, o bafômetro vai pegar, porque não existe quantidade mínima de álcool segura para dirigir. E quando você vai aqui e vê os ingredientes da cerveja sem álcool, Veja, por exemplo, carboidratos, algumas proteínas, gorduras trans, pode ter alguma em algumas marcas, 0, alguma coisa. Depois, tem aqui fibra alimentar, não é? E sódio. Não vi na descrição aqui, pelo menos dessa, nada em referência a álcool aqui. Então, dizer que a cerveja sem álcool tem, na verdade, 0,5% de álcool, isso não é verdade, né? Se isso fosse verdade, qualquer pessoa poderia processar as empresas que fazem cerveja sem álcool, alegando de que elas estão fazendo uma propaganda enganosa e estão vendendo um produto que, na verdade, não é aquele produto. Então, não cria nessa bobagem, tá bom? Não vá atrás desse mito. Veja o estudo do Dr. Pamplona, que está no livro Sucos e Shakes. O estudo não, a resposta que ele deu, a receita que ele deu, com base em alguns estudos, para você deixar de lado esse argumento. Veja aqui outros ingredientes que existem na cerveja sem álcool. Água, malte, de cevada, né? Se você não pode tomar uma cerveja sem álcool, você não pode nem usar a cevada da Super Bom também, ou qualquer outra cevada, não é? Água, malte, de cevada, carboidratos e lúpulo. Outro argumento é o de que tomar cerveja sem álcool é uma desculpa para beber. Veja que coisa sem fundamento, né? Uma coisa é você tomar uma cerveja alcoólica, outra coisa é uma cerveja não alcoólica. E se esse argumento é certo, então eu não posso simplesmente beber caldo de cana, porque eu poderia beber caldo de cana como uma desculpa para eu não beber cachaça. Ou eu não deveria beber também suco de uva porque isso é desculpa porque eu quero beber vinho. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos respeitar a razão e a lógica e não vamos usar esse tipo de argumento, tá? Outro argumento, estamos mais parecidos com o mundo ou deixando o mundo entrar na igreja? Em primeiro lugar, nós não somos ETs, né? Nós não somos extraterrestres, então nós, de alguma forma, nós temos que parecer com o mundo, né? Agora, óbvio, com as coisas erradas do mundo nós não devemos parecer. Primeiro a João 2, 15 e 16 diz que se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Agora, dizer que uma cerveja sem álcool faz uma pessoa parecer-se com o mundo é um exagero tremendo, sabe por quê? O que mais faz uma pessoa se parecer com o mundo é a pessoa ser linguaruda e falar mal dos outros. Isto sim, né? Isto sim faz a pessoa, não até parecer, torna a pessoa mundana. Porque um mundano que não conhece a Jesus ser linguarudo, tudo bem. Agora, um cristão, então nós nos tornamos parecidos com o mundo, especialmente quando somos linguarudos e nos metemos na vida dos outros. Não é uma cerveja sem álcool que vai fazer uma pessoa se parecer com o mundo. E outro argumento, pessoas com problemas, que têm problemas com a bebida, podem recair por causa da cerveja sem álcool. Há casos e casos, realmente, uma pessoa que foi alcoólatra, se ela sentir o gosto da cerveja, isto pode sim levar esta pessoa a uma recaída. Mas lembre-se, eu gravei um vídeo e não foi para alcoólatra. Se eu gravasse um vídeo para alcoólatra, eu jamais deixaria, primeiro, de dizer que ele deveria buscar os alcoólicos anônimos, buscar um tratamento. Eu não gravei aquele vídeo para alcoólatras. Agora, um alcoólatra pode, realmente. Agora, eu sei de casos, alguns alcoólatras que tomavam cerveja sem álcool e tomam e não tem problema. Eu vou lhe dar um exemplo, muito próximo até de mim, o meu pai. O meu pai, há vários anos, eu deveria ter o quê? Uns 12 anos, meu pai entrou no alcoolismo. Meu avô já foi alcoólatra, meu pai entrou no alcoolismo. E, graças a Deus, meu pai venceu, meu pai hoje é batizado. E o meu pai, por tomar a cerveja dele sem álcool, isso não traz nele lembrança alguma, vontade alguma de beber o álcool mais. Agora, há outras pessoas que sim. Então, este argumento, ele é certo pela metade. Depende de cada pessoa, depende de cada organismo, depende de cada um. Tá bom? Queridos, precisamos na vida termos equilíbrio. E precisamos parar de confiar numa religião particular do pode ou não pode. Olha, se você confiar nesse tipo de religião, você está perdido. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Se você ficar assim a vida toda, você vai focar mais no que você não pode do que na sua comunhão com Cristo. Então, relacione-se com Jesus. E por meio do Espírito Santo, ele vai mostrar para você, na sua palavra, aquilo que pode e aquilo que não pode. Não para lhe causar pressão, para lhe causar angústia, mas para transformar você. Sejamos equilibrados, porque a Bíblia e o cristianismo têm este propósito, nos tornar pessoas equilibradas. Para você não esquecer, se você desejar fazer parte do meu clube de amigos, há informações sobre o assunto aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.